E aí galera, beleza? Hoje estamos aqui para gravar mais uma parte da campanha com o Portugal. Vamos ver como está a nossa guerra aqui. Eu estou indo bem? Parece ou não? Estou. Ok. É, só os problemas de sempre, porque eu não consegui ainda vencer a... Esqueci o nome dela. Está o nome dela, né? Vamos lá, o que eu posso fazer agora? Por que não? Eu estou com um problema grande, é realmente que eu não consigo atacar a Holanda. Agora eu tenho alguns navios, né? Que eu estou fazendo. Todos eles vão ficar meio que só para carregar tropa. Vamos ver. Trouxe para cá? Não. Então, eu estou tendo esse pequeno problema por enquanto. Vou fazer uma infantaria mesmo. Iron Production Output. Vamos lá. Ele não consegue carregar tropa, eu também não consigo. Quer dizer, ele não consegue me vencer porque eu estou cheio de tropa. Ele não consegue... Esse aqui é dele? Não. Vamos lá. Ele não está conseguindo avançar contra mim. Por causa da... Da quantidade... Porque... Ele não tem exército, né? Que possa me vencer. Se eu conseguisse acesso... Por terra é difícil, cara. Porque daí eu preciso acesso com a França e com a Bélgica. A Alemanha eu acho que me dá, mas... É, não vou aceitar. Deixa eu só fazer aqui um quiz. Beleza. Tipo, enquanto demorar mais ainda, como lá está... Lá está praticamente... Nossa, agora ele colocou lá um exército. Vamos ver se ele ganha. Vai, 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 vai. Vamos ver. Ok. Chegou nos 10, só que... Um pequeno problema que... Para enviar para cá vai demorar um pouco. E ainda assim eu posso perder o barco nesse chegar lá. A Hungria declarou guerra honra? Você estava querendo me fuder também, né? Vamos ver. Cara, eu não tenho como vencer a Itália. Cara, ele perdendo aquilo ali eu tenho certeza que ele vai... Aceitar... A paz. Vai lá, vai lá. Esse aqui é da Hungria, né? Acho que ele tem core. Ele tem core aqui. Espanha, eu ia... Usar o meu core, mas acho que nem vale a pena. Já estou friendly de novo da Espanha. Ok, vamos lá. Tipo... Vai lá, Holanda, vai. Beleza. Vai... Eu ganhei isso aqui, né? Ótimo. Tem algumas garras que dá para a gente aproveitar, né? Então... Ok. Vamos vir para cá. Eu acho que eu tenho um ou dois core agora. Cosbelly? Não, não tem. Perdi. Nossa. Ah, Zeon Farms, não sei o que. Vai ser uma boa. Prep Rotation. Beleza. Tem mais uma. Tem mais uma. Free Kong Streets. Legal. Tem um pouco de core. Esse é ótimo. Estou quase passando a Itália. Nossa, mas a Rússia está na minha cola aqui. Vamos terminar a merda. Vamos lá. Três e pouco. Vamos só produzir aqui os exércitos, né? Vai. Eu tenho 30, 30. Tá. Eu tenho 9 mil aqui. Preciso... De um canhão. Acesso aí, pô. Caralho. Vai para cá, então. Canhão. Canhão. Cavalaria. Infantaria. Ok. Vem aqui. Tá faltando um. Onde que tá? Tá lá. Ok. Vamos buscar ali os bichão. Vai. Vamos começar a fazer um avião um pouco melhor. Um, dois, três. A Itália tirou a Turquia do meu negócio aqui. Esqueci de fazer isso aqui. Ah. A Decriscia Pinion da Itália. Beleza. Tamo lá. Ué. Tirando aqui. Vem buscar esse. Beleza. Entro aqui. Vem buscar esse. Agora é só fazer as... As tropa... As tropa de boa aqui. Na verdade eu posso intervir nessa guerra. Mas... Japão, Yugoslavia e Romenia. Se eu tivesse um tempo aqui pelo menos para criar ali um navio ou alguma coisa, por quê? Tipo, o cara tá querendo que eu vá para uma guerra onde eu tenho uma chance mínima de vencer. E a Itália não tem nada que eu queira. Cadê os exércitos da Itália falando isso? Nem sei. Não chegou ainda? Tá bom. Vai lá. Ela é boa. Até tem como declarar guerra nisso. É, já perdi um Carlos Belly. Não tá nem eu. Comenta... Vamos mudar pra 800 aqui. 700 né? Tem mais 200 pra… Ah, deu certo. Vai. Tem mais 200 pra aumentar. Tem mais 200 pra aumentar. Pode aumentar. Turquia, opcionar a esfera. Não é que ganhou mesmo, ah não, ele perdeu ali, opa, passei em quem? Acho que é Itália, exatamente o que eu pensei, que seja uma infantaria, vai lá, vai mais um, mais dois, beleza. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse exército que eu tô indo fazer, vou jogar lá pra Ásia, se der algum B.O.C. de novo aqui com a, desse lado eu vou tomando essas regiãozinhas. Grã-Betânia começa a guerra normalmente me fode um pouco. Eu esqueci o nome, capitalista né, pra dar certo. Viveria, transborda, transborda, o transborda ainda tá em guerra, será que ele vai ganhar? A Grã-Betânia tá ganhando ainda. O cara, essa guerra vai levar muitos anos, cara, até terminar. É, aqui não deu muito certo porque eu ia buscar esses exércitos aqui, ok, vem pra cá. Eu acho que a Escolováquia é bohemia e morada, né? A alça tá muito doada, cara. Engraçado que a gente consegue realmente colocar a Rússia em esfera, cara. O problema é depois disso, ó, você não consegue manter ela na esfera, mas consegue colocar. Cara, é sempre assim, cara, eu começo a gravar até o capeta aparece embaixo da minha porta aqui pra ficar ali tanto, velho. E aí, olha só, olha só. E aí, cara, você vai fazer um outro lado aqui pra ficar ali tanto, velho. E aí, olha só, velho. Não sei se eu falo. A gente vai fazer isso aqui, não sei se eu falo, que é isso. O que é isso? Vamos fazer o seguinte, a menina está em guerra ainda? Não. Será que ela ganhou a guerra? Mas por que eu não tomei isso aqui? Bacil. Até pegaria aquela aliança ali com o... Esqueci o nome. Qual é o Guslávenas? Olha que depois acontece a mesma porcaria, né? Já está aqui no navio. Estou fazendo alguns commerce rider. Agora sim o bichão vai ficar louco. ELEIÇÕES GIGS Ué? Ficou um trabalho? Está certo? Ah, não. Está ficando bonito o negócio aqui. Vamos lá, cara. Se eu tivesse feito exatamente o que o Crocker falou, né? Aliança com a Alemanha, cara, tinha vencido a guerra muito fácil. A Alemanha é muito overpower. Vamos lá. O que está ocorrendo na Áustria? Rebeldes? Aonde? Aonde? Não tem rebeldes aqui? Acho que ele está vendo rebeldes aqui. Acho que ele está vendo rebeldes aqui. A primeira. Sai. Até porque eu ia tirar um. Não é só porque ele estava lá, né? Deixa eu fazer aqui. 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 Duas cavalarias. Aqui. Aí eu vou pegar o meu navio de novo. Jingoistas. Vídeo no meio. Esses dez. Vem um para cá. Galicia e Moravia. Intervenho imediatamente. Sudetos. Qual que é o BO? A Áustria e Alemanha. Tá. Vamos ir contra a Alemanha. Se vira aí, Áustria. Ok. Agora eu fudei um pouco. Vou apoiar a Alemanha. Vamos lá. Tipo, vai dar uma merda gigantesca isso aqui. Quanto que eu tenho aqui? 53. Cara, para de encher meu saco, velho. Cadê a França? Vai. Espanha é minha, caralho. Eu quero já acertar um negócio aqui. Vem para cá. Provavelmente eu vou entrar em guerra com a França, né? Vem aqui. Já vou mandar esse para o sul. Tem alguma coisa aqui? Tá. Aqui. Vocês dois vêm aqui. 26. Tem um supply aqui na parada. Aqui. 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 A França só tem a Indochina, né? Aí já resolvemos isso. O que é aquele navio zoom único? Esse commerce rider. Tá. Vamos lá. Já preparo para a parada. Vamos apoiar a Alemanha, né? Nem vai dar BO. Direito. Aqui. Nossa, tem um exército gigante ali. Olha o que a dorada olha vcbida devem fazer. fazendo tipo a francesa não vai agotar três frente Excelente Falei? Não ia aguentar mesmo Espanha, madeira Voltando um ainda Vem aqui, tá aqui, beleza Movimento Minimum Wage Olha lá Igoslávia Tipo, a Inglaterra até conseguiu vencer, cara Mas a Itália é mais forte aqui A Itália tem o dobro da força aqui Aparentemente 71 brigadas Tem quantas? 60, né? Não vai Ok Vai fazer duas Lá Vamos lá 5 mil Já tá rapidinho População O Império do Brasil está querendo sair da minha esfera Por causa de uma tropa Tipo ele não pegou isso aqui ainda Estranho Um grupo de portugueses recebimento O Compatite Spend time Gastou tempo Alguma coisa na Coreia Bebendo na Coreia Quero fazer alguma coisa assim Parece que eles querem o nosso apoio Para alguma coisa Não entendi muito bem mas Vai quer para sacanear o Japão Vamos lá Fazer esse daqui Vamos sair atrás dos Nossa a Rússia apanhou de novo de alguma coisa Deve ter perdido o prestígio Opa Estado? Legal É um estado Já é bom Taque da artilharia Nossa a Grã-Betânia ta muito overpower Ai deixei o saco dos lados Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E E E A A A Espanha Adicionar a esfera Beleza Só Só preciso ficar tirando os outros agora Third way Ok O que será que eu posso fazer aqui com a França Para encher o saco dela Eu tenho quase certeza que a Alemanha gostaria de dar uma surra né Não Não sei Tem que ser na hora ali oportuno Pior que a América do Sul não tem nenhum RGO que vale a pena Vamos lá Vamos lá Pensar aqui Ué Que é Que é rebelde por acaso Rebeldes Aparentemente Ele tem bastante tropa mas Não sei se é lista Só que nenhuma tecnologia militar Finlândia É Só final É Só final A nato Tivemos Agora Tipo Dá para atacar assim Não tem problemas É 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 A casa deve ficar muito puto comigo Fazendo isso É É É É É É É É É Amor É É É É É É É É 1 2 3 3 4 2 Pior que a hora vai ir só de boa, né? Será que eu posso? Podia até atacar ele, né? Tinha chance, mas... Como ele conseguiu fazer isso, eu não sei. Agora que eu consegui fazer, ó... A Espanha entrar de novo na minha esfera, a França vai tirar. Ela deve ter tirado a... Ela da... Vou fazer o seguinte... Eu não gosto de fazer isso, mas eu vou tentar. Produção, ó... Não posso fazer investimento estrangeiro. Excelente. Nada. Tipo, ó, você quer que eu faça o quê? Cara, eu não consigo entrar na Itália. Tá mais que eles têm mais tecnologia aqui, ó. Vamos lá tirar a França de novo na parada. A França não deixa, cara. Vou ficar com a Espanha. Por isso é problema. Ok. Vamos fazendo esses aqui do cultural agora. Coletivismo. Tá tipo dinheiro eu tenho, então não preciso muito que não dá. Esse aqui, ganha um pouco de prestígio. Ok. Só que eu falei que era uma prestígio eu ganhei mesmo. Ah, legal. O preço é o prêmio Nobel. Ok, imediatamente. Ah, achei que era a Itália. O México acho que vai declarar a guerra mesmo, né? Com certeza que é os Estados Unidos, mas... Tipo, acho que ele não tem córdia. Não tem. Vamos ver imediatamente. Aqui não tem ninguém influenciando ele, vai lá. Não, o outro de 10. Vamos chegar lá. Hum, Sutor. Ganhei um Carlos Belli contra a Itália. Tipo, eu não tenho nem como atacar eles. 78 brigadas com 19.3. Eu? 66 brigadas com 17.3. Cara, eu acho que eu só vou tomar uma surra fazendo isso, se eu atacar eles. Os liberais apareceram escândalos. Ok. Ué. Mais socialista ou mais acionário? Ok, né? Ok, faz isso aqui. Ganhar mais prestígio. Não, sai. Cara, essa filócia tá chata, hein? Puta que pariu. Apesar que a Espanha é bem fortinha, né? Apesar de eu não ser muito forte, ainda é fortinho. 50 unidades é bastante coisa. Ou eu ganhei dois de prestígio. Ou mais... Literace. Vou pegar Literace dessa vez. Aosácio e Lohain. Ai, cara. Cara, é tipo, é Grã-Bretanha e França contra a Alemanha, cara. O maluco tá bravo, hein? Vai lá. Chegou, vai lá. Acho que isso vai piorar um pouco a minha... Não, não piorou quase nada. Ok, perdendo a Infame aqui eu já resolvo uma boa parte aqui do problema. Vem aqui. Tá querendo Polônia, ó. Polônia é pior. Até porque primeiro que eles vão entrar em guerra no meio-mundo, né? Mais prestígio. Legal, terminei. Isso aqui. Vamo lá. Mais um. Masplitik. Ah não, vou fazer isso aqui primeiro. Isso aqui. Dá mais quantidade de troca. O que aconteceu, será? Perdendo dinheiro pra caramba agora. Os projetos, tá de boa. Nossa, perdi bastante investidor. Espanha, finalmente. Deixa eu mais um pouco. Vamos lá. Ah, porque que eu tô perdendo esse dinheiro fenomenal, velho? Entendi muito bem, mas... Eu tô mais ou menos ao normal. Vou baixar pra cinquenta aqui. Você vai ver, eu vou abaixar aqui, ele vai... Vai melhorar lá. Como sempre, né? Ok. Vem aqui. Construir mais um navio. Provavelmente é por causa dessa guerra aqui da... da Alemanha. Vem aqui. Já venceu alguém? Venceu alguém. Carlos... Morreu. Porra. Sacanagem. Mataram meu rei. Ok. Por sua opinião. Tipo, eu coloco alguns lá e ela com certeza que ela vai declarar guerra algum aqui que vai me dar bela, cara. Então... Isso aí. Eu coloco aqui. Pluralismo. Child Evolition. Child Evolition. Ou Minimum Wage Movement. Já não posso mais fazer. Espanha. França de novo, tá? Vamos lá. Chegar uns 25% e eu vou descreditar ela. Child. Labor. Legal. E aí. Eu tô vendo muito... População, cara. Eu tô vendo muito bem. Tipo, acho que eu vou deixar ali. Deixa eu ver. Eu tenho na vila aqui perto. Meu negócio aqui aqui. Venha a cá. Você vem pra cá também. Beleza. Que eu acho que eu vou conseguir fazer uma guerra de restauração. Por isso que eu tô esperando dar uma belazão lá na Yugoslavia. Tá. Eletricidade. Tá nem boa por enquanto. Eletricidade. Supply. Venha pra cá. Vou fazer isso aqui. Minerais ganharam. Ok. Dá. É... Espanha. Faço fronteira, tá? Ok. Decreta a opinião. Não dá. Ué. Ah, tá. Eu tenho trinta e oito. Dá um discrediting, então. Acho que dá tempo. Mais treze pontinho. Ih, droga. Rinho, passou eu. Suíça? Suíça? Ué. Essa é nova pra mim. Tá bom. Manda uma expedição. Manda uma expedição. Não passou por quantos pontos? Não entendi, cara. O cara ganhou um... A quantidade gigantesca de pontos ali. Eu tô estranhando, cara, essa perda de dinheiro que eu tô tendo. Ah, tá. Deve ser por causa das compras aqui, né? Não? Não. Mas tá bom. Tá bom. Voltei, beleza Ufa Então, deu 40 minutos aí 45 na verdade Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até semana que vem, beleza? Valeu, falou Tchau